Olá, boa noite pra você que nos acompanha nesse feriado aí, segunda-feira, dia 1º de maio, o TVU Notícias começa agora e com muita informação. Nós vamos falar das lesões ocupacionais relacionadas ao ambiente de trabalho, como garantir a produtividade e a saúde do trabalhador. Tem muitas vagas de estágio sendo oferecidas, mas quais são os reais direitos e deveres de estudantes e empregadores? Cães no reforço à segurança pública? Como os animais são treinados e o quanto eles ajudam na redução da criminalidade? Tem muito mais, o TVU Notícias está no ar. Você já ouviu falar em lesões ocupacionais? São aquelas que têm relação com o ambiente de trabalho. Na reportagem a seguir, vamos saber mais o que são esses problemas e como preveni-los. E olha que é mais simples do que você imagina. Uma pausa, por exemplo, para alongar o corpo já ajuda e muito. Jussara trabalha como técnica administrativa da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFU há mais de 30 anos. São 8 horas em frente ao computador, todos os dias. Ela acabou desenvolvendo problemas na coluna e também em LER, lesão por esforço repetitivo. Por causa do computador, do mouse, da digitação, vai entrar a dor nos dedos e realmente gera dor mesmo. Agora ela vai operar o punho direito, pois o que começou com o LER se agravou para a síndrome do túnel do rotina de todos os dias, né? Agravou e aí vai ser onde que vai ter que fazer uma cirurgia, né? Cada trabalho oferece um tipo diferente de risco, mas existem alguns em que as lesões são mais frequentes. As lesões na coluna são as mais comuns e elas podem se agravar, contribuindo para o surgimento das conhecidas hérnias de disco. Estudantes, professores, pessoas que trabalham muito tempo em pé, trabalhando com o carregamento de caminhões, o descarregamento de caminhões, pessoas que trabalham como chapa, que tem que pegar grande quantidade de peso na cabeça ou sustentar nos braços, são sérios candidatos a ter problema de coluna. E dentro do ambiente de escritório, as pessoas que ficam muito tempo sentadas, pode desenvolver tanto o problema na coluna cervical, que é o pescoço, ou na coluna lombar, que é a parte posterior das costas. Tudo isso causado por falta de movimentação correta da coluna ou exposição prolongada à postura em pé. A boa notícia é que a prevenção ajuda a evitar tanto problemas na coluna, quanto lesões por esforço repetitivo. Para quem trabalha sentado, a posição certa é aquela em que a coluna lombar está apoiada corretamente no assento. E um detalhe importante, os dois pés ficam no chão. Além disso, o punho deve estar alinhado com o braço da cadeira e a mesa. O rosto da pessoa também precisa ficar alinhado com a tela do computador. Nada de inclinar a cabeça para cima ou para baixo. Outra recomendação é parar a cada 50 minutos e fazer alongamentos. É recomendado que, após uma jornada de 50 minutos de trabalho, naquelas condições onde se repete a mesma postura sentada ou o mesmo movimento, que aquele trabalhador faça um intervalo de 10 minutos para fazer os exercícios. Esses exercícios devem ser determinados por um profissional experiente, que vai analisar a postura que a pessoa está adotando naquele momento do trabalho, que vai enxergar, ver os músculos que precisam ser alongados. E aí é feita uma orientação e durante esse período é feito esse trabalho com essa pessoa ou grupo de pessoas que fazem esse serviço. E como a gente viu aí, vale mesmo cuidar dos funcionários. Afinal de contas, o trabalhador produz mais com conforto também durante a execução do serviço e, consequentemente, com a saúde em dia. Mais do que nunca, a gente tem visto e até anunciado aqui no TVO Notícias a grande quantidade de vagas de estágio oferecidas. Parece simples esse modelo de contratação de estudantes, futuros profissionais, em diferentes áreas, mas existem muitos direitos e deveres que têm que ser cumpridos por ambas as partes. A gente fala sobre o assunto agora com a advogada Zilda Vicentina Arantes, que também é presidente da Comissão de Direito e Processo também do Trabalho da OAB em Uberlândia. Zilda, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de estagiários, a gente vê, a gente tem visto principalmente, realmente essa oferta muito grande de vagas de estágio. Ensino médio e ensino até fundamental, dependendo da idade, como também ensino superior. O que a gente observa que deve ser mais criterioso nesse modelo de contratação de estágio? Até por questão de segurança mesmo das partes. Bom, as instituições de ensino, né, é que encaminham os estudantes para as empresas concedentes do estágio e por meio de um termo de compromisso de estágio, vem delimitado as atividades pertinentes a formação daquele aluno. Então, muitas vezes, o estudante, ele é contratado por uma empresa como estagiário e infelizmente a atividade que ele exerce nessa empresa é incompatível com aquilo que ele está se formando em instituição de ensino. A gente, infelizmente, teria que ter uma fiscalização rigorosa nesse sentido, né, porque gera também vínculo empregatício para a empresa concedente. A gente sabe que todo o trabalho do estagiário, ele deveria ser, em tese, orientado. Orientado por um professor e também orientado por um profissional dentro do ambiente empresarial ali, da própria corporação. E nem sempre isso acontece também, né? Sim, a lei 11.788, de 2008, que é a lei do estagiário, ela dispõe que a instituição de ensino deve conceder um orientador, um professor orientador naquela área em que o educando está sendo preparado, né, e a empresa, a parte concedente do estágio, ela tem que disponibilizar um supervisor experiente naquela área para acompanhar o educando, o estudante. É importante. Em relação ao número de estagiários, muita gente tem dúvida, mas aparentemente agora só tem vaga de estágio, talvez por ser mão de obra mais barata, não está tendo tanta oferta de emprego, a gente sabe que infelizmente o país tem passado por uma crise em relação a isso também, mas existe número exato que a empresa pode contratar, por exemplo, de estagiário? Sim, dependendo do número de funcionários da empresa, seja na filial, em agência, a lei, ela estabelece, por exemplo, acima de 25 funcionários, segundo a lei, ela pode contratar até 20% de estagiários dentro da formação, né, que ele está se desenvolvendo, não desvirtuando a atividade. E agora para ensino superior e ensino médio, não há limites. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos e a gente espera falar mais vezes sobre esse assunto. Eu que agradeço, Flávio. A semana começou com feriado e amanhã, sim, é dia de voltar ao trabalho e aos estudos. Vamos saber se o tempo vai ajudar. Veja a previsão para esta terça-feira. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima prevista de 19 e máxima de 27 graus. Em Nova Ponte, o calor predomina com sol forte pela manhã e à tarde. A mínima prevista para terça é de 16 graus e a máxima de 25. Em Indianópolis, tempo nublado, mas nada de chuva. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Tupaciguara, a temperatura também varia entre 18 graus à mínima e a máxima pode chegar aos 26 graus. As abelhas desenvolvem o importante papel da polinização e algumas espécies produzem mel. Para pensar e descobrir cientificamente a real importância das abelhas, são realizadas várias pesquisas na Universidade Federal de Uberlândia. Esta abelha grande é popularmente conhecida como zangão, mas na verdade recebe o nome de mamangava. Tem o costume de fazer a polinização em maracujá. Esta outra, à primeira vista, parece uma mosca varejeira, mas a abelha é o glossa. Glossa significa língua longa. E olha só o tamanho da língua que a pequena abelha tem. Estas menores são abelhas sem ferrão e produzem mel. No Laboratório de Ecologia e Comportamento de Abelhas da UFU, é possível encontrar uma coleção de aproximadamente 10 mil indivíduos, principalmente da região do Cerrado. A gente desenvolve vários estudos ecológicos que tenham abelhas envolvido. Então a gente tem uma vertente que trabalha com estudo comportamental, tem uma vertente que faz trabalhos educativos e trabalhos de extensão dentro da Universidade. O laboratório existe há aproximadamente 10 anos. São desenvolvidas várias pesquisas. O Doutorando em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, Bruno, pesquisa sobre os serviços de polinização no tomateiro e a importância de áreas naturais. Descobriu que as abelhas ajudam no aumento da produtividade e na melhora da qualidade dos frutos. A paisagem que está ao entorno desses cultivos é extremamente importante, que é a manutenção de remanescentes de vegetação natural, que são fontes das abelhas, que é importante manter esses remanescentes ao redor do cultivo. Então a ideia é mostrar para o produtor que ele tem que manter essas áreas naturais se ele quiser ter uma quantidade elevada de espécies e de abelhas nos cultivos de tomate. A professora Fernanda explica que realizam estudos no laboratório, oito alunos de pós-graduação e vários estudantes de graduação que fazem iniciação científica ou trabalho de conclusão de curso. Bruno conta que a estrutura oferecida pela Universidade Federal de Berlândia ajuda muito no desenvolvimento da tese. É sempre legal ter esse intercâmbio entre campo e laboratório, que a gente não fica muito preso a uma coisa só. E aqui no laboratório a gente tem feito as análises dos frutos, tem também identificado as abelhas, então tem todos os recursos disponíveis para a gente poder desenvolver o trabalho. A pesquisadora explica que a cada dia está menor o número de abelhas na natureza. A falta desses indivíduos pode trazer um grande desequilíbrio ao meio ambiente, afeta a produção de alimentos e a vida humana. Agora dizer se elas vão se extinguir, isso é um processo que levaria milhões de anos, a gente não tem como prever, mas o que nós podemos dizer no momento é que elas estão sofrendo drasticamente com a ação do homem no meio ambiente, principalmente com o grande índice de desmatamento e de uso de agrotóxicos. O conhecimento sobre a importância das abelhas não fica preso dentro do laboratório. Os pesquisadores realizam atividades de extensão, como essa, um doce jardim montado na escola para que os estudantes entendam a importância das abelhas no ambiente escolar. Sem as abelhas não ocorre a polinização. A CAPES financiou o projeto de extensão a invasão das abelhas na escola. A ideia surgiu de um projeto maior, desenvolvido em duas etapas. A primeira no exterior e a segunda na UFU, em parceria com quatro escolas municipais. Na primeira etapa, nós participamos de uma imersão na Inglaterra e na Escócia, onde nós fomos conhecer as atividades extraescolares e em espaços não formais, realizadas por eles, com o propósito de trazer essas ideias no Brasil e de pensar numa forma de aplicar com o nosso público escolar, principalmente. E a segunda etapa foi, então, transformar essas ideias num projeto aplicável nas nossas instituições. Em cada caixinha tem ninhos de abelhas de ataí. Elas não têm ferrão e produzem mel. Uma espécie é fácil de encontrar em área urbana. O doce jardim foi montado por 35 estudantes e professores da Escola Municipal Professor Ladário Teixeira, com a ajuda dos pesquisadores da UFU. A gente traz de tempo em tempo para ver como está o jardim, se precisarão de mais flores para a alimentação das abelhas. Se tiver poucas flores, tem um tipo de xarope, que a gente faz a alimentação para elas e as crianças ajudam e gostam muito. Em breve, o estudante do nono ano, Igor, vai se formar. Até lá, aproveita o tempo para ensinar alunos de outras séries a cuidarem bem do jardim e, assim, garantir a permanência das abelhas na escola. Pretendemos ensinar os estudantes, né? Porque, às vezes, muitos estudantes acham que é coisa à toa, só enfeite, mas não é. Tem que saber a importância das abelhas na escola. Depois do intervalo, cães no reforço à segurança pública, como os animais são treinados e o quanto eles ajudam na redução da criminalidade. Tem muito mais ainda hoje, no TV Notícias, que volta já. Eles são importantes como apoio às forças de segurança. Não vestem farda, mas estão sempre ao lado dos policiais. Dois cães do Corpo de Bombeiros ajudaram a salvar um idoso que estava perdido em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Você vai ver agora como é o treinamento desses cães. Um trabalho importante e que dá resultado. Só nos primeiros meses deste ano, o número de apreensões de pinos de cocaína aumentou 2.300%. Eles nasceram com uma missão, ajudar os donos nas operações diárias. Labrador, pastor alemão e malinoá são as raças dos cães usadas pela Polícia Militar de Minas Gerais. O adestramento aqui começa quando os animais ainda são bem pequenos. O primeiro trabalho é o de sociabilização. Até os oito meses, os cachorros são treinados para captura de suspeitos e operações como manifestações e eventos esportivos. Com dois anos, o cão já pratica o farejo de drogas e armas. E o trabalho dos 49 cães da Polícia Militar tem sido cada vez mais eficiente no Estado. Somente nos dois primeiros meses deste ano, houve um aumento de mais de 2.300% nas apreensões de pinos de cocaína, se compararmos com o mesmo período do ano passado. Nos quesitos munição e armas, As variações chegam, respectivamente, a 816 e 500%. Para mostrar a eficiência do treinamento, eu e o Tenente Jadir vamos esconder esse pacote de drogas na mata aqui do centro de treinamento. Vamos ver se o cão vai encontrar. Ele tem uma capacidade afetiva muito grande. Milhares de vezes melhor, mais potente, mais aguçada do que o ser humano. A ajuda dos cães policiais também é muito bem-vinda na Polícia Civil de Minas Gerais. O trabalho dos 12 animais é essencialmente o de encontrar drogas. Aqui, o cão está sempre com o mesmo policial. O cão não substitui o trabalho policial. As equipes de campo investigam, Elas aprofundam a investigação para combater o tráfico de drogas. Mas o cão irá atuar como um apoio. Então, é muito importante falar que o cão não tem contato com a droga e não é viciado. Por quê? Porque esse trabalho tem que ser prazeroso. E um cão que começar a inalar ou ingerir droga, ele vai ter problemas sérios de saúde. Então, isso é totalmente abominável e não é utilizado. O melhor amigo do homem também é imprescindível no salvamento de vidas. Este vídeo mostra a ação de dois cães que ajudaram a encontrar um corpo dentro de um parque na região metropolitana de Belo Horizonte. Thor e o Bolt, de dois anos, fazem parte do grupo de quatro cães dos bombeiros na região metropolitana de Belo Horizonte. Geralmente, nós somos acionados em apoio, seja a polícia militar ou a polícia civil, quando envolve essas questões de homicídio. O nosso cão é mais amistoso. Ele é um cão que tem um trabalho de mais de acalmar a vítima do que causar uma ansiedade nessa vítima. Então, a diferença toda está aí nesse processo. Neste ano, o Coral da UFO celebra 40 anos de história. Nessa trajetória, foram realizadas várias apresentações e, a cada dia, o grupo traz novidades. Miriam entrou no Coral da UFO ainda na graduação de música, em 2004. A coralista se profissionalizou na área. É soprano e solista. Participar do Coral da UFO abriu várias portas. Foi convidada para estudar em Bruxelas, na Bélgica. O coral mudou a minha vida como pessoa. Foi quando eu comecei os meus estudos de canto. Eu atuei como coralista, atuo até hoje, durante 13 anos. Fiz inúmeras apresentações, cerca de mais de 20 apresentações por ano. Foi quando eu comecei a minha carreira como solista, como cantora lírica também. Desde 1983, Edmar Ferretti é regente. Ela conta que o coral da Universidade Federal de Berlândia foi fundado em 1977. O coral foi fundado por Carlos Alberto Stort, em 1977. De início, era formado só por vozes femininas. Em 1979, ele se estruturou com a estrutura conhecida e tradicional de vozes que são baixos, tenores, contraltos e sopranos. A partir daí, ele vem se empenhando em reproduzir obras de grandes autores, não só de eruditos, quanto populares também. E que procura respeitar a criação e executar da melhor maneira possível, musicalmente falando. O coral da UFO conta com a participação de aproximadamente 30 pessoas. E em maio, comemora 40 anos de existência. Um repertório eclético em que abordamos, desde o século XVI até a contemporaneidade. O senhor Joel é o veterano da turma. Tem 35 anos de coral. No passado, sofria com enxaqueca e descobriu na música o melhor remédio. Eu costumo falar que é coral terapia, mas melhorei significativamente. Graças a Deus não tem mais nada. Mas lá nós fazemos também relaxamento, que é o que foi muito importante para mim, minha vida. Eu mudei totalmente. Robson trabalha como servidor terceirizado na UFO. Concilia o trabalho com o hobby predileto. Cantar no coral deixa a rotina mais feliz. É uma coisa que eu sinto prazer e já há mais ou menos oito anos eu participava também do coral da igreja, também do coral da conservatório, né? Cora Pavan Caparelli, né? E coincidiu de eu ser apresentado aqui na UFO e também tinha o coral e eu falei, eu quero fazer parte. Podem participar do coral da UFO, comunidade acadêmica e população em geral. O regente Jofre conta o que é avaliado no processo seletivo. Os interessados, eles comparecem à nossa sede e realizam o teste de vocal. O teste de vocal é só pra gente ouvir e perceber a acuidade musical dele, a percepção. São termos técnicos que a gente pode explicar na hora do teste, mas também temos divisões de vozes. Nós precisamos saber se essa pessoa tem a voz aguda, a voz grave, em qual na época ela pode se encaixar melhor. Quer participar do coral da UFO? Os ensaios acontecem na sede localizada na rua Duque de Caxias, 285, no centro de Uberlândia. E o telefone de lá é o 3210-4600. O TV Notícias desta segunda termina aqui. Boa noite e mais uma vez uma excelente semana pra você. As notícias do Estado você confere agora no Jornal Minas, segunda edição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.